Quais são os diluentes e solventes para a tinta óleo e acrílica? Quer saber a resposta? Depois da vinheta! Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo Respirando Arte. No vídeo de hoje, nós vamos explicar ou falar um pouquinho sobre diluentes e solventes, tanto para a tinta óleo, quanto para a tinta acrílica. Começamos a falar sobre solventes. Pessoal, o solvente é usado tanto para, em algumas vezes, diluir a tinta, quanto para limpar os pincéis. Os solventes mais comuns e conhecidos para a tinta óleo são a terebentina, água-raiz, querosene, ecosolve. Todos esses que eu falei pra você têm essa função, tanto para diluir a tinta, deixar ela um pouco mais rala, quanto para a limpeza de pincéis, paleta. E o solvente para a acrílica é a água. Tem essa função de limpar os pincéis, é na água que você vai limpar os seus pincéis, sua paleta, da tinta acrílica. Agora vamos falar de diluentes. Como eu falei antes, os solventes também diluem as tintas. Muita gente usa a terebentina para diluir a tinta e deixar ela mais rala para poder pintar. Mas existem outros diluentes que não servem para limpar pincéis, somente tem a função de diluir a tinta. Por exemplo, no caso da tinta óleo, o próprio óleo de linhaça, ele é um diluente para diluir a tinta, deixar ela um pouco mais rala. O secante de cobalto, que eu não recomendo o uso, também é um diluente para diluir a tinta. A tinta óleo ainda também tem médium secante, que é um diluente que você deixa ela mais rala e acelera o processo de secagem. Nós fabricamos o nosso próprio médium secante. Num próximo vídeo eu ensino para vocês como é que faz. Para a tinta acrílica, como eu falei anteriormente, o solvente é a água e o diluente também pode ser a água. Mas a tinta acrílica ainda tem um médium retardador. Para que serve esse médium retardador? Para diluir a tinta acrílica e ajudar a tinta acrílica a não secar tão rápido. A esticar o tempo para secar, retardar o tempo de secagem, para você trabalhar um pouco mais as misturas de tinta, o degradê. Eu não gosto de usar o médium retardador. Uma vez eu não soube usar, eu usei bastante, o quadro ficou um mês molhado sem poder secar, sendo tinta acrílica. Então esse médium retardador tem um poder muito forte. Tem que aprender a usar aos pouquinhos, porque ele retarda mesmo. Bom, e esses são os solventes e diluentes mais conhecidos para tinta óleo e tinta acrílica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver mais alguma pergunta, alguma questão, deixe nas perguntas desse vídeo. E lembre-se, siga a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau! E aí Tchau! Tchau! Tchau!